O programa Encontro com os Serranos na TV volta ao seu canal preferido. Regressando com o nosso Encontro com os Serranos na TV, nesse bloco de variedades, agora o Juninho certamente caprichará bastante para todos vocês, mas eu preciso agradecer as empresas que localmente anunciam e aquelas que diretamente viabilizam o programa conosco. São elas. Cabanha Brasil Florestal, a marca da genética. MIG Plus, tecnologia da produtividade. Inter Brasil, líder nacional no bombeamento de água por energia solar. Agora vamos às variedades do programa. MIG Plus, tecnologia da produtividade. MIG Plus, tecnologia da produtividade. MIG Plus, tecnologia da produtividade. Se inscreva no canal 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 Preciso de uma milonga Pra meia dúzia de versos Que habite o universo Onde mora a poesia Não precisa ser macia Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a paz do céu E a paz que tem no galpão O meu verdadeiro abrigo Parece falar comigo Segredo do coração E a paz do céu Assim sigo no céu Assim sigo o meu caminho e ai, 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 ai demise Dói dessa raça no Brasil. Aqui temos as melhores vacas e touros anglos, que se constituem uma ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos. Na Brasil Florestal, realizam-se constantes cruzamentos com animais vindos do exterior. Touros dessa cabanha é certeza de ótimos terneiros para qualquer rebanho. Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios pelos telefones que estão em seu vídeo. Brasil Florestal, a marca da genética. Senhoras e senhores produtores rurais, já está à disposição de vocês, para irrigação de suas lavouras, esse moderno inversor de frequência elétrica, FRECON. Esse equipamento capta a energia solar e alimenta eletricamente a motores de até 450 CVs. É indicado para o bombeamento de água, dando ótimo rendimento nas lavouras com muita economia de energia elétrica. Adquiram o inversor FRECON na InterBrasil. Acessem o site www.interbrasil.com.br Ou liguem no telefone 61 3642 9200. Apresentamos a MIG Plus Agroindustrial, com sede em Casca, Rio Grande do Sul, fundada pelos irmãos Flauri e Lanes Migliavaca. Com foco em produtos e soluções para nutrição animal, iniciou sua produção no setor da suinocultura. Hoje, após altos investimentos, produz rações para ruminantes, aves e animais de pequeno porte. Conta com mais de 150 representantes comerciais e mais de 450 colaboradores, priorizando a valorização das pessoas e o sucesso dos produtores rurais. MIG Plus, a sua opção em nutrição animal. Chegar em casa e poder descansar Viver a vida diferente com conforto e bem-estar O ideal pra sua família Aconchego noite e dia Fazemos tudo com alegria É mais qualidade de vida Você vai se encantar Serrando colchões interiores Novo conceito pro seu lar Estamos apresentando Programa Encontro com os Serranos na TV Viver a vida diferente com os Serranos no setor da suinocultura. Viver a vida diferente com os Serranos no setor da suinocultura. Viver a vida diferente com os Serranos no setor da suinocultura.